4 de abril de 2017, mensagem de Nossa Senhora de Anguela. Queridos filhos, eu sou a vossa mãe e vos amo. Vim do céu para dizer-vos que sois importantes para a realização dos meus planos. Dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada. Não não luseis os braços. Dizei a todos que Deus tem pressa. Fugi do pecado e vivei voltados para o paraíso para o qual unicamente fostes criados. Deus enviou-me para chamar-vos à conversão. Apressai-vos e dizei o vosso sim ao chamado do Senhor. Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Não vos esqueçais. Deus escolheu esta terra e aqui anunciei ao mundo o seu desejo. Os tempos difíceis que vos predissem no passado chegaram. Estai atentos. A grande confusão espiritual se espalhará e muitos fervorosos na fé irão recuar. Sofro por aquilo que vem para vós. Ficai com Jesus. Buscai forças nas suas palavras e na Eucaristia. Depois de toda tribulação, o Senhor enxugará vossas lágrimas. Coragem. Nada está perdido. Eu rogarei ao meu Jesus por vós. A igreja e o segredo. Eis que tudo irá se realizar. A grande embarcação será atingida. Mas como prometi, a vitória final será do Senhor. Avante na verdade. Conheço cada um de vós pelo nome. E peço-vos que mantenhais acesa a chama da vossa fé. Não vos esqueçais. Em tudo, Deus em primeiro lugar. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Ficai em paz. Ficai em paz. Ficai em paz. Sabem.